Mas vamos continuar a nossa série Tocando o Céu, semana passada o nosso pastor Costa Neto compartilhou uma mensagem maravilhosa, quantos estavam aqui semana passada? Quantos experimentaram aquele tempo tremendo que nós tivemos aqui juntos de oração? Amém! Nós aprendemos que a oração toca o céu, sim ou não? E hoje nós vamos aprender que há uma outra coisa que toca o céu, quando nós temos isso na nossa vida, nós entramos nessa intimidade, nessa interação sobrenatural com Deus, nós vamos hoje falar sobre consagração. Então vira para quem está perto de você e diga assim, a palavra hoje é consagração. Se você tem Bíblia, abra comigo em Josué capítulo 3, a partir do versículo 1, eu leio com você do versículo 1 ao versículo 5, Josué capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, assim diz a palavra do Senhor. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes e levitas carregando a arca, saiam das suas posições, sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros, entre vocês e a arca, não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Eu quero dizer para você que há um caminho que Deus tem para você, pelo qual você nunca passou. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem. E o versículo 5 diz, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Eu queria que nós lêssemos esse imperativo de Josué juntos, pode ser assim? Então juntos, 3, 2, 1, ele disse, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Que palavra, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Esse tema da santidade ou da santificação, nós encontramos ele amplamente na palavra de Deus. E eu queria introduzir a nossa conversa hoje, falando para você, que existe pelo menos 3 aspectos da santidade ou da santificação na nossa vida. O primeiro aspecto que você nota na Bíblia Sagrada, quando o assunto é santificação, é uma santidade de posição, e eu quero explicar para você o que é que significa isso. Quando você vai, por exemplo, em textos como as cartas de Paulo, você encontra o apóstolo Paulo saudando as igrejas da seguinte forma, Efésios capítulo 1, verso 1. Olha o que é que Paulo diz, eu Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Efésios. Então a forma como Paulo, ele se dirige à igreja é, vocês são os santos e fiéis em Cristo Jesus. Primeiro aos Coríntios capítulo 1, verso 1 ao 3, ele faz a mesma coisa com outra igreja, o pessoal lá de Corinto, que por sinal, era ainda mais complicado que o pessoal de Efésios. Ele diz, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, ao irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto. Aí ele diz, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Então o que Paulo está dizendo é, ei, se você é de Jesus, você é um santo. Se você pertence a Jesus, você é um santo. Talvez você diga assim, mas João, calma aí, quer dizer que a pessoa é de Jesus, ela já é alguém que pode ser chamado de santo? Sim, porque Deus foi quem declarou isso. Nesse sentido, escute, nesse primeiro aspecto, a santidade não é algo que você merece. A santidade não tem a ver com alguma coisa que você faz. A santidade tem a ver com em quem você está. Se você está em Jesus, se você está em Cristo, naquele que é santo, você é santo. É a santidade de posição, é uma posição que você tem diante de Deus. Você é um santo por causa de Jesus. A Bíblia fala isso no Novo Testamento várias vezes. Hebreus capítulo 10, verso 10. Ele diz, pelo cumprimento dessa vontade, nós fomos santificados por meio do sacrifício de Jesus. Ele não está dizendo, olha, isso ainda vai acontecer. Não, já aconteceu. Por causa de Jesus, pelo seu sacrifício, o seu sangue te lavou. E você foi declarado santo. A palavra-chave aqui nesse primeiro aspecto da santidade é identidade. Você compreende? Nós recebemos uma identidade de Deus. Nós somos santos. No Antigo Testamento isso era algo muito claro. Quando Deus tomava uma pessoa ou um objeto para um serviço dele, um serviço sagrado. Ele declarava aquela pessoa, aquele objeto como santo. É por isso que você vê no Antigo Testamento objetos que são santos. Uma terra que é santa. Um povo que é santo. Sacerdotes que são santos. Mesmo eles tendo algumas complicações na vida, alguns comportamentos que ainda precisavam ser alinhados. Mas eles já recebiam de Deus uma identidade, uma declaração. Vocês são santos. Então eu quero começar dizendo para você que sim, talvez você olhe para você e diga assim, João tem tanta coisa a ser mudada e transformada na minha vida. Eu sei. Mas eu quero falar para você que quando Deus olha para você, o olhar de Deus passa pela cruz do Calvário. É por isso que Ele consegue enxergar em você um santo e fiel. É por isso que Ele consegue dizer você já foi santificado. Porque Ele não olha para você a partir do teu comportamento. Ele não olha para você a partir do teu passado. Ele não olha para você a partir do teu pecado. Ele olha para você através da cruz. Através do Calvário. Através do sangue de Jesus. Nós recebemos esse nome santo sobre nós. É uma santidade ou posição. Diga posição. Posição. Santidade é uma posição que você tem em Deus. Você foi separado e incluído no povo dEle. Um povo que é santo porque serve a um Deus que é santo. Agora a Bíblia não para aí. A Bíblia continua e ela mostra um outro aspecto da santidade. Não mais uma santidade de posição, mas uma santidade de transformação. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Olha só. O mesmo capítulo, Hebreus 10, que eu citei agora há pouco, dizendo que nós já fomos santificados. O mesmo capítulo. No versículo 14 Ele diz. Porque por meio de um único sacrifício, obviamente a cruz, Jesus, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ou seja, eu já sou um santo, mas por um outro lado a Bíblia está dizendo que eu ainda estou sendo santificado. Como é que isso funciona, João? Pois então, é a tensão que existe no reino de Deus do já e do ainda não. Eu já fui santificado, mas ainda não estou completamente santificado. Eu fui purificado, mas ainda preciso de purificação. Eu fui santificado, mas ainda preciso ser santificado. Você entende? Eu já tenho uma posição de santo, mas agora eu preciso aprender a viver de acordo com essa posição. Se a palavra-chave do primeiro aspecto da santidade era identidade, a palavra-chave desse segundo aspecto é processo. Deus está submetendo você a um processo de mudança. Deus está submetendo você a um processo de transformação. Para que você comece a viver de acordo com a nova identidade que você tem em Jesus. Amém? Eu quero que você... Amém? Eu quero que você note isso. Por exemplo, em Efésios capítulo 5, verso 8. O apóstolo Paulo, na minha opinião, é um dos versículos que melhor explica a ligação desses dois aspectos da santidade. Ele diz assim, Efésios 5, verso 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Vocês são luz, agora vivam como filhos da luz. Vocês tiveram uma identidade mudada. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Jesus, o seu sangue te lavou. Aquele que está em Jesus, a misericórdia de Deus, perdoou o passado. Afogou os pecados no mado esquecimento. Somos santos. Pois então, filhos da luz, vivam agora como filhos da luz. Vivam agora de acordo com essa nova identidade. Vivam agora. Segundo. Esse novo nome que vocês receberam sobre vocês. Escute uma coisa. No primeiro aspecto da santidade, a palavra-chave é identidade. Mas o grande inimigo é a culpa. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. E ouvimos algo desse tipo. Eu? Estou considerado santo por ele? Ele? Ele olha para mim e diz que eu já sou santo. Não pode. Não. Não pode. Você não tem noção, João? Daquilo que precisa ser alinhado aqui dentro. Pois é, a culpa. A culpa grita. A culpa fala mais alto. A culpa, ela quer fechar os nossos olhos para a misericórdia, para o amor e para a graça de Deus. A culpa é um grande inimigo. Nesse primeiro aspecto da santidade. Mas quando nós caminhamos e nos submetemos a esse processo de transformação. O grande inimigo não é mais a culpa. É o conformismo. Porque há quem receba uma nova identidade. Mas se conforme em ter a identidade e não usá-la. É como uma pessoa que tem um green card e vive no Brasil. Mas vive assim, vive porque eu vou continuar vivendo em ponto final. E eu mesmo tendo, não é uma questão não de... Ah não, é porque eu... Ela desce e esquece. É uma pessoa que engaveta. Coloca na gaveta e diz. Eu nem me lembro que eu tenho um green card. É uma pessoa que solicita visto para ir para os Estados Unidos tendo um green card. Você está entendendo? Tem crente que solicita tanta coisa que já tem em Cristo Jesus. Mas por um outro lado, escute uma coisa. Tem crente que não usa aquilo que já tem em Jesus. Já tem uma nova identidade e não vive de acordo. Já tem uma nova posição, mas não vive de acordo. Ou seja, tem uma posição, tem uma identidade. Foi colocado por Deus agora como santo, mas não abraça a santidade como um estilo de vida. Como um novo caminho. Como um novo paradigma que norteia a tua vida, tuas escolhas, tuas decisões, os teus projetos. Queridos, é bom nós sabermos da nossa identidade. Mas ainda melhor vivermos de acordo com essa identidade. Há uma transformação, há uma mudança, há um alinhar, há um consertar de Deus que precisa acontecer em nós. Há algo que Deus quer nos dar. Há algo que Ele quer derramar sobre nós. Mas nós precisamos entender que não podemos parar na posição. Temos que seguir para a transformação. É isso que nós vemos. Por exemplo, Paulo diz em Efésios 4, verso 22, ele fala quanto à antiga maneira de viver. Vocês foram ensinados a despice do velho homem. Esqueça o velho homem. Mate o velho homem. Morra com Jesus na cruz. Pelo poder do Espírito Santo. Velho homem que se corrompe pelos desejos enganosos. A serem renovados no modo de pensar. E a revestir-se do novo homem. Criado segundo Deus para viver em justiça e santidade. É matar o velho homem e viver de acordo com esse novo homem que é Jesus. É matar o velho homem e viver de acordo com esse novo projeto de vida que nós vemos em Jesus de Nazaré. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós precisamos entender que existe para além da posição algo chamado transformação de Deus para nós. Esses dois aspectos da santidade, eles são muito claros em toda a Bíblia. Mas eu queria aprofundar um pouco mais. Eu queria ir além. Eu queria voltar para o texto que nós lemos em Josué capítulo 3. Porque ali eu percebo um terceiro aspecto da santidade. Que é esse que nós estamos falando hoje à noite. A consagração. Em Josué capítulo 3. Escute o que está acontecendo aqui na Bíblia. Em Josué capítulo 3. O povo está prestes a entrar na terra da promessa. Ou seja, Deus havia dado a promessa de que aquela terra seria deles. E eles estavam se organizando para cruzar o rio Jordão. Entrar naquele novo tempo. E antes que eles atravessassem o rio. O texto começa dizendo que eles se acamparam. Eles descansaram em certo lugar. Ali ficaram durante três dias. E Deus deu uma ordem. Deus manda Josué falar para o povo. Ei, santifiquem-se. Porque amanhã. Não é semana que vem. Não é próximo ano. Ah não. Um dia. Não, não, não. Amanhã. Eu farei maravilhas no meio de vós. Quando Deus fala isso. Você precisa entender. Esse santifiquem-se de Josué 3.5. Não é a santidade de posição. Porque o povo já tinha recebido de Deus uma nova identidade. Eles já tinham passado desse estágio de posição. Eles já eram um povo santo. Porque haviam saído do Egito. Eles saíram do domínio de Faraó para o domínio de Yavé. Eles saíram do governo do Egito para o governo de Deus. Eles eram um povo de Deus e não mais os escravos do Egito. Entende? A identidade já tinha mudado. A transformação, o segundo aspecto, já estava acontecendo. Porque uma vez que o povo sai do Egito. Deus começa a tirar o Egito de dentro do povo. Você está entendendo? Não basta eu sair do Egito. O Egito tem que sair de dentro de você. Então o povo saiu do Egito e Deus começou a tirar o Egito do povo. Eles já estavam numa caminhada, numa jornada. No processo de mudança. De transformação de valores. Mas, agora, em Josué capítulo 3. Não era nada disso. Não era a identidade. Não era o processo. Não, não, não. Era outra coisa. Era a consagração. Deus estava dizendo, eu vou fazer algo tremendo. E é amanhã. Amanhã. Então, quem não está pronto, prepare-se. Quem não está decidido, dedique-se. Aquele que não está ajeitado, se ajeite. Aquele que não está consertado, conserte-se. Não há tempo a perder. Amanhã eu farei algo. Amanhã. Eu vou fazer algo no meio de vocês. Se Deus falasse para você. Amanhã. Eu vou fazer algo tremendo na sua vida. Prepare-se. Quais conversas você teria? Quais telefonemas você faria? Quais ligações? Quais ligações? Ei, ei. O que você faria? A palavra-chave aqui no primeiro aspecto da santidade, a santidade de posição é, 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 identidade. A palavra-chave no segundo aspecto da santidade de transformação é a palavra processo. Mas a palavra-chave nesse terceiro aspecto chamado consagração é uma palavra simples, mas poderosa. Decisão. Decisão. Não tinha tempo para o pessoal ficar assim, a qual a minha identidade? Será que eu sou o povo de Deus? Não tinha tempo. Ah, foi meu filho, já foi, já foi. Já foi. Não tinha tempo para o pessoal dizer, é porque eu estou no processo. Não, eu tenho que me sentir. Não, mas calma, mas é porque eu estou no processo. Eu estou no caminho, eu estou na jornada. Você sabe como é, eu ainda estou no meio do... Não, 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 não dá tempo, você não está entendendo. Deus mandou eu aqui nesse lugar para dizer para vocês, Israel, que alguma coisa vai acontecer amanhã. É 24 horas. Se precisa resolver alguma coisa, é agora. É agora, é hoje. É agora. Escuta, aí talvez você diga assim, João, mas aí é um apelo de Deus, né? Como é que os caras em 24 horas vão dar um jeito então? Em 24 horas não dá para dar um jeito em tudo, mas dá para dar um jeito em alguma coisa? Eu vou entrar na aplicação, pode ser? Então escuta, em 24 horas não dá para eu resgatar o relacionamento que eu não construí com o meu pai, mas em 24 horas dá para eu fazer uma ligação e dizer me perdoa por causa daquilo que eu fiz e falei. É uma decisão. Em 24 horas não dá, não dá para você, quem sabe, limpar a sua cabeça de vez de tudo que você viu, de tudo que você experimentou, de tudo que você viveu, de todos os lugares que você foi, de todas as pessoas com quem você convive. Não dá para você fazer uma limpeza em 24 horas da sua mente, mas dá para você fazer uma limpeza na agenda telefônica. Dá para você fazer uma limpeza nos contatos do WhatsApp. Dá para fazer uma limpeza em quem você segue no Instagram. Não leva 24 horas, é só um minuto, é só uma decisão. Uma, uma decisão. Uma decisão. Uma decisão. Ei, não dá, não dá em 24 horas para dizer, ah não, eu não experimentei nada daquilo. Eu não provou, já foi, já foi. Todos nós temos as nossas questões, aconteceu, já foi, não dá, não dá. Ah, não, zerar o placar, não, 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 não. Ok? Mas em 24 horas dá para eu chegar para ele e dizer o seguinte, o nosso namoro daqui para frente, tipo assim, de hoje para amanhã, ou é desse jeito, segundo o padrão de Deus, ou então não rola mais. Ou então não acontece. Porque o meu corpo é templo e habitação do Espírito Santo. E sexo não é apenas uma coisa corporal, material, física, não. É algo espiritual. O Espírito Santo habita aqui, meu querido, e você só vai ter isso aqui no dia do altar. Dá para tomar uma decisão. Dá para tomar uma decisão. Uma decisão. Ei, ei, em 24 horas, em 24 horas, talvez não dê para você colocar tudo que a pastora nem sabe de Bíblia na cabeça. Mas em 24 horas dá para você começar um plano do YouVersion, do Bíblia Sagrada. Dá para começar um versículo. Em 24 horas talvez você não se torne assim o seu Melvagner da oração. Talvez não. Mas em 24 horas dá para você dobrar o seu joelho e dizer assim, eu vou começar a orar, eu vou começar a buscá-lo. É uma, uma, uma decisão. Querido, em 24 horas, quem sabe não dê para você chegar na sua casa e você dizer assim, ok, então a gente vai fazer de conta que não vivemos tudo que a gente viveu até hoje. Que eu não fui essa pessoa que eu fui até hoje. Não dá para fazer de conta. Já foi. Mas em 24 horas dá para você fazer uma reunião em família, beijar cada um e dizer me perdoem. Me perdoem por quem eu tenho sido. Me perdoem, meu filho, por quem eu fui e o que eu fiz. Me perdoem, querida, por aquilo que eu falei e disse. Me perdoem. Mas hoje as coisas estão mudando. Porque Deus falou para mim, santifique-se. Porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Sabe por que eu fico me perguntando? É que se Deus chegasse pessoalmente para você e dissesse amanhã, amanhã, quinta-feira, eu vou fazer algo maravilhoso na sua vida. Santifique-se, prepare-se. Eu acho que a gente sairia desse culto, a gente faria assim um rebuliço completo na vida. A gente viraria tudo ao avesso. A gente iria para alguns convites aos quais a gente tem dito sim, não, estou obrigado. Não me procura mais. A gente daria um jeito assim, na nossa vida, do começo ao fim, de ponta cabeça. A gente faria o que fosse. A gente se preocuparia muito pouco com a opinião do pessoal. A gente iria ser chamado de louco, tá achado de doido. A mulher enlouqueceu, endoidou, foi, endoidei. Porque amanhã você não tem noção da promessa que está para acontecer amanhã. Você não tem noção daquilo que está para acontecer daqui a 24 horas. Sabe qual é o nosso problema? É porque a gente tem dificuldade de entender que todo dia, todo dia, todo dia, Deus está dizendo, meu filho, santifique-se. Porque amanhã eu farei maravilhas na sua vida. Mas sabe o que acontece? A gente passa batido esse aviso. E é por isso que talvez a gente entra no amanhã e nada ocorre. E mais uma vez a gente escuta. Mas passa batido. A gente não entende o que Deus está falando. Santifique-se. Porque amanhã eu farei maravilhas na vossa vida. E aí, você sabe, a gente, deixa passar. A gente esperava um anjo. A gente esperava alguma coisa assim, bem, de filme de Hollywood. Mas como o Espírito Santo só sussurra? Como ele só sussurra? Como ele não balança a casa? Ele não faz o Irma passar na tua rua? Como ele só sussurra? A gente deixa passar batido e é por isso que a gente entra nesse amanhã. E nada acontece. Mais uma vez ele fala, mas passa batido. E a gente não se consagra e por isso entra no amanhã. E o amanhã chega. Mas as maravilhas não. O amanhã chega. Mas as maravilhas não. Estou pregando aqui. O amanhã chega. Mas as maravilhas não. O amanhã chega. Mas as maravilhas não. O amanhã chega. Mas as maravilhas não. Porque ele diz, se santifique-se. Porque amanhã eu farei maravilhas no vosso meio. Mas você não se santifica. Quantas oportunidades. Não acontecem. Não saem. Não saem. Do coração de Deus e se tornam uma existência. Na nossa caminhada. Porque nós passamos batido esse convite à consagração. Quantas vezes as portas estão, portanto, se fechando. Os céus não estão se rompendo no nosso dia. E a gente, na verdade, não está nem vendo. A gente não consegue nem perceber. E esse é o pior. É o pior fato sobre tudo isso. É que a gente vai passando batido das maravilhas de Deus. E a gente vai deixando de experimentar essas maravilhas. E a gente nem vê que a gente está deixando de experimentar essas maravilhas. Porque não estamos escolhendo pela consagração. Eu quero que você entenda uma coisa. O primeiro aspecto da santidade. A santidade de posição. É algo diretamente do trono de Deus para nós. Deus olha para você e diz. Lorena, uma vez que você me recebeu como o teu Senhor. Eu te declaro santa. Ponto final. Quando você se casa com Jesus. Na sua conversão. É isso que acontece. Ele te dá o nome dele. Ele é que é santo. Você não. Mas sabe como acontece no casamento? Que você ganha o sobrenome do marido. Pronto. Acontece assim com a gente. Deus nos dá o sobrenome dele. A gente é santo agora. Pois bem. Você percebe que é 100% Deus? 100% Deus. No segundo aspecto que é a transformação. A gente começa a ver que calma aí. É Deus que opera em nós. É Deus que nos transforma. É Deus que muda o nosso caráter. Mas eu vou precisar me expor à presença de Deus. A palavra de Deus fala transformai-vos, pois, pela renovação da mente. Deus quer me transformar. Mas eu preciso expor à minha mente. À palavra de Deus. À presença de Deus. Ao Espírito Santo. Agora é uma combinação. É Deus quem faz tudo. Mas eu preciso me aproximar dele. Era Deus quem curava os leprosos. Jesus era quem removia a lepra. Mas os leprosos iam tocá-lo. Era Deus quem fazia o fluxo de sangue embora daquela mulher. Mas a mulher precisava tocá-lo. Agora é uma combinação. É Deus com o homem. É o homem disponível. É Deus operando. Mas, escute uma coisa. Mas, mas. A consagração é outros 500. É outros 500. Porque na consagração é você e você. É você e você. A posição Deus te dá. A transformação precisa acontecer na vida de um crente em Cristo Jesus. Quem não experimenta a transformação no caráter. Eu duvido que tenha de fato tido uma experiência com Deus vivo e verdadeiro. A transformação acontece. Sendo que a consagração é um nível. É um encontro. Que nem todos experimentam. É um privilégio. Que nem todos provam. Porque a consagração, me entenda bem. Não é uma, não é uma ordenança. Não é um mandamento no sentido de, não é algo que assim, obrigatoriamente você deve passar por lá. Não, não, não. A consagração, ela está esperando aqueles que estão dispostos a andar mais um pouco. A subir mais um degrau. A elevar um pouco mais o nível. Quem está me acompanhando aqui? Eu posso dar um exemplo bem, 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 prático, bem concreto. O jejum. O jejum é algo que na Bíblia, no Novo Testamento, em nenhum momento existe uma ordenança do tipo jejuai. Tem orai, vigiai, mas não tem jejuai. Porque o jejum não é algo que Deus obriga. O jejum é um convite. Se você quiser, venha. Existe um lugar aqui no jejum. Existe uma experiência para aqueles que jejumam. Eu não vou te obrigar. Você pode ir para o céu sem Ele. Você pode ir para Nova Jerusalém sem nunca ter jejuado. Mas, há uma profundidade em Deus. Há algo que só acontece por meio do jejum. Jesus já era cheio do Espírito Santo. Mas, depois de jejumar 40 dias e 40 noites. Mateus 4 diz que ao término do jejum, Ele retorna em poder a Galileia. Ele retorna em poder. Já tinha o Espírito, mas agora Ele estava retornando em poder. Algo aconteceu por meio do jejum. Ei, ei. Há maravilhas que Deus quer fazer na sua vida. Mas Ele está dizendo, consagre-se. E você diz, Deus, eu estou esperando que o Senhor faça isso em mim. E Ele está dizendo, não, você não está entendendo. Eu já fiz. Eu mudei a tua identidade. Estou fazendo. Eu estou te transformando. Mas, consagração, decisão, é com você. Decida-se. 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 É uma atitude que você tem que tomar. É um passo que você tem que tomar, querida. Desliga esse telefone. Fecha a porta desse relacionamento. Diga tchau. Consagração. É com você. É com você. O pedido de perdão vai sair da sua boca. Deus não vai consagrar o teu casamento. Você vai. Deus não vai consagrar o teu namoro. Você vai. Deus não vai consagrar o teu lar. Você vai. Deus não vai consagrar os teus olhos. Você vai. Deus não vai consagrar o teu corpo. Você vai. A consagração é de você para Deus. É sua para com o teu Deus. Se você quer esse nível. Se você quer subir o degrau. Venha. Deus está dizendo. Venha. Santifique-se. Porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Você vai ter que tomar. Você vai ter que tomar essa escolha. Eu quero orar. E antes de orar. Eu queria que você entendesse. Que nós estamos dizendo. Que a consagração ela toca o céu. Sabe por quê? Porque quando você começa a viver. Quando você decide. Pela consagração. Ah as coisas mudam. As coisas mudam. As coisas começam a mudar de lugar. Algumas maravilhas pelas quais você tem orado. Algumas maravilhas. Pelas quais você tem clamado a Deus. E dito Senhor. Eu queria tanto viver isso. Eu queria tanto experimentar isso. Algumas maravilhas que você tem dito Deus. Por que que o Senhor não já fez? Por que que o Senhor não já operou? Algumas maravilhas que você olha. E vê na vida dos outros. E diz Deus. Por que na vida dele não na minha? Algumas maravilhas. Deus está dizendo. Está reservado. Para aqueles que entenderam a identidade. Se submeteram ao processo. Mas foram além. Tomaram as decisões necessárias. As decisões necessárias. Consagraram-se. Para isso. Consagraram-se para isso. Não é uma troca. Não é uma barganha. É um convite. É um convite. É como se... Por meio da consagração. Eu quero que você compreenda. Para que você não diga que eu estou falando heresia. Entenda bem. É como se... É como se... Essas maravilhas... Fossem... Não algo que Deus te dá. Mas um lugar para onde Ele te chama. Não tem como Ele levar até você, Davi. Você que tem que vir. O máximo que Ele pode fazer é te chamar. É te constranger. É te atrair. Mas você tem que vir. Você tem que vir. Você tem que vir. Sabe o Senhor está dizendo. Vem para esse lugar. Vem para essas maravilhas que eu quero derramar sobre a sua vida. Mas se você quer. Se você quer tocar o céu. Se você quer tocar o céu. Passa pela consagração. Alguns aqui nesse lugar. Alguns aqui se começarem a orar sinceramente. Dizendo Deus. Deus. Eu quero caminhar em uma trilha de consagração. O Espírito Santo vai começar a colocar coisas no seu coração. Escute. Coisas no seu coração. Que quem sabe Ele não está pedindo para os outros. Ele não está pedindo a uma outra pessoa. Mas de você sim. De você sim. Alguns padrões Ele vai pedir para você elevar. Alguns limites Ele vai pedir para você marcar. E você vai dizer. Deus. Mas eu não vejo os outros fazendo. Ele está dizendo. Não é na vida dos outros. Eu vou fazer maravilhas na sua vida. É com você. Você que precisa. Você que precisa. Deus vai começar a pedir. E a falar com você. Porque consagração envolve isso. Consagração. Nós vemos isso na Bíblia. Em vários momentos. Onde existe consagração. Pessoas tomam passos. Que outros não estão tomando. No Antigo Testamento. A gente vê por exemplo. Os Nazireus. Os Nazireus eram pessoas. Que decidiam se consagrar a Deus. E o que eles faziam. Os homens por exemplo. Mantiam o cabelo. O cabelo longo. Não cortavam. Até que o voto acabasse. Ora. O cabelo não muda ninguém. Mas o cabelo era um lembrete físico. De um compromisso espiritual. Era um lembrete. Que ele enxergava. De algo que ele havia dito aqui no íntimo dele. Eu vou manter. Com Deus. A minha consagração. Eles se abençam de vinho. Eles não tocavam pessoas mortas. Alguns limites. Que Deus não pedia dos outros. Mas eles. Eles se submetiam a isso. Porque a pessoa que se submetia a um voto desse. Estava dizendo. Eu quero ir para o passo. Da consagração. Eu quero mais. 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 Eu quero mais de Deus. Você quer mais de Deus. Pois então eu tenho um recado dele para você. Ele quer mais de você. Mais de você. Mais de você. Você quer mais dele. Quantos querem? Quantos querem mais de Deus? Quer? Pois ele quer mais de você também. Ele quer mais de você. Isso. É consagração. Isso. É consagração.